Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a alteração PCD. Você já ouviu falar, sabe como funciona? Sabia que é um processo relativamente rápido no qual você consegue fazer a alteração da sua CNH para a CNH especial. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, como funciona? Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. Então, para esse processo é muito simples. Eu preciso que você tenha a CNH em mãos e um relatório médico. Você tendo esses dois itens, nós conseguimos dar entrada no processo pra você. Sendo obrigatório apenas o exame médico. Se você quiser, é claro que a Autoescola Paizinho, pensando no seu bem-estar e na melhoria no dia do seu exame prático, nós fornecemos pra vocês alguns pacotes com aulas pra que você possa fazer um treinamento adequado para o dia do seu exame prático, ok? Lembrando que não é obrigatório. Então, essa é uma das vantagens de fazer a alteração PCD também, tá? As aulas práticas não são obrigatórias, mas nós, com todo carinho, pensando em vocês, nós fornecemos os pacotes com aulas práticas também, tá? Após essas aulinhas aí opcionais, você pode realizar o seu exame prático e ter a sua CNH alterada aí para o formato PCD. Gostou desse vídeo, dessa dica? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, TikTok. E lembrando que nós estamos também agora com o grupo VIP aqui no WhatsApp, tá bom? Então, acessa o QR Code aí da tela e vem pra Auto Cala Paizinho. E aí E aí E aí E aí E aí